Alguns dias atrás eu postei um vídeo mostrando todo o meu inventário de 16 mil reais, lá eu disse que eu iria vender parte das skins, iria manter apenas uma daquelas em meu inventário E no vídeo de competitivo que eu postei ontem, eu revelei qual foi a skin que eu optei em não vender, que eu optei em manter em meu inventário no CSGO Que no caso foi a Bayonetta Safira, não tinha sentido eu vender aquela faca que eu tanto sonhei, que eu tanto corri atrás e que eu estava com ela há menos de uma semana Mas não foi só por isso galera, eu também mantive aquele item, porque a nova temporada da série Montando Meu Inventário vai começar de uma forma muito diferente, muito mais legal Basicamente, agora a série Montando Meu Inventário é uma série temática, vamos começar a montar um inventário na cor azul, com todas as skins para todas as armas na cor azul E nada melhor do que já começar a série com uma faquinha safira, beleza? O mais legal disso tudo é que futuramente eu faria também um inventário vermelho, um inventário verde, um inventário amarelo, um inventário preto, um inventário branco Se vocês apoiam essa ideia, explode o like, porque eu prometo pra vocês que a partir de hoje, começa o projeto de um dos inventários mais legais do mundo E aí galera, eu sou o Rian, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Seguinte, hoje é o início da nova temporada da série Montando Meu Inventário Essa nova temporada vai ser bem diferente da outra, porém muito mais legal Hoje, como vocês estão vendo pelo título, como eu já disse no início do vídeo, eu estarei pegando skins de determinado tipo para as pistolas Então antes de mostrar todas as skins de pistolas que eu peguei, eu quero mostrar aqui esse site que é o WTF Skins É muito importante que você entre aqui no site e use meu código, primeiramente pra você tentar ganhar uma skin de graça E também pra me ajudar, porque se bastante gente entrar aqui, o site estará cada vez mais me ajudando E eu vou ajudando vocês com sorteios, com diversos sites que eu gosto, que eu vejo que dá pra ganhar skin de forma fácil Para ganhar uns créditos aqui no site é muito simples, você vai entrar aqui no site, pelo link da descrição Vai clicar nessa vinha aqui de free E aqui em cima, nessa aba de claim code, você vai colocar o código CACHORROM337 Exatamente como eu ditei, exatamente como o nome do canal, exatamente como tá aí na tela agora Depois clica em claim e você estará ganhando 40 centavos de graça E qual é o meu conselho? Pega esses 40 centavos e escolhe a forma que você quer apostar Tem o crash, tem a roleta e tem o upgrade Eu vou dar um exemplo aqui de 40 centavos no upgrade Então bora colocar aqui 40 centavos A minha dica é você colocar aqui no 70% Se você quiser ser um pouco mais louco, você coloca aqui no 50% Se você quiser ser muito doidão assim, tipo muito doidão mesmo, você coloca aqui lá no zero Você pode ganhar uma kill conforme de Factor New Só que a chance é de 0,5% Então a dica que eu dou é você colocar aqui no 73% Você pode estar ganhando essa Tecna em Isaac Vamos ver se eu ganhei a Tecna em Isaac Vamos ver Ah, eu ganhei a Tecna em Isaac Entra aqui no site, use o código cachorro com 337 E tente alguma skin, galera Vocês vão ver aí que eu dei uma apostada aqui no crash E eu consegui ganhar muita skin Mas tipo, foi muita skin mesmo Foi uma página inteira de skin da hora E o site é muito, muito safe pra você estar lucrando bastante Vamos dar uma brincada aqui agora no crash Mano Eu devia ter apostado antes porque esse daqui vai chegar em 4, provavelmente Acho que o próximo chega em 2 Então vamos tentar colocar 5 aqui Se chegar no 2 eu paro Parei? Beleza, parei Lucrei de 5 pra 9 dólares Tá bom Tá bom demais Vamos colocar 5 e parar no 2 Ali na esquerda aparece os itens que eu posso retirar, né? Então, mano, deu 2 eu vou retirar, velho Retirei Outra? Peguei outra igual, mano Peguei outra arma igual Tamo de boa, velho Pelo menos a gente não perdeu nada até agora Vamos colocar 5 aqui e parar no 3 Ou 1,39, tá? Não foi Vamos colocar 10, então Pra parar no 3 Ah não, tem que ser 5 mesmo Então vai 5, vai, 5 tá bom 5 tá bom Retirei Boa, parei Foi o barba de 15 Perfeito, tá ótimo, tá ótimo A gente tem aqui, ó, 25 reais Tá no lucro ainda, tá no lucro, hein? Vou colocar 25 pra parar no 2 Parei, retirei, sai fora Vamos pra 18, mano Tá, beleza, beleza O que que a gente vai agora? No 3? Será que a gente vai no 3? Não sei se a gente vai no 3 Isso aqui é muita concentração, assim Tipo, a concentração não ajuda em nada Mas dá um medo desgramento, mano Sério, vamos lá 3 Retirei Boa Asimov Vai 5, mano Vai 5 Para no... Acho que no 2 tá bom 2 tá bom Ou 1,5 1,5 porque eu não tô botando ferro 1,5, vai só 1,5, mano É, tchau, ainda bem Nossa, previ, hein Previ, rapaz Previ Galera, já estamos aqui no jogo E antes de começar aqui a mostrar as minhas skins Eu quero explicar pra vocês como vai funcionar a série montando o meu inventário daqui pra frente Belezinha? Então vamos lá Eu fiquei com a minha faca, né A minha faca baioneta safira com float 0.01 Eu sempre destaco isso porque é muito raro É um sonho realizado E por que eu fiquei com esse item? Porque eu quero fazer, como eu já disse anteriormente Um inventário temático na cor azul Então, essa primeira temporada, né Essa primeira parte da segunda temporada da série montando o meu inventário Eu vou fazer um inventário completo azul Então eu tenho já a faca azul, que é a faca safira Eu terei uma luva Eu terei todas as pistolas pra todas as armas Arma que eu uso, arma que eu não uso Mano, esse é o objetivo, essa é a parte legal Eu tenho que ter skin azul pra todas as armas Pode teco, teco, revólver, tudo, mano Tudo Esse episódio eu vou mostrar as skins de pistolas No próximo episódio, provavelmente serão as SMGs Depois os rifles, entendeu? A luva aí no meio Então vai ser algo muito, muito legal O que vai acontecer quando eu completar o meu inventário azul? Quando eu tiver tudo Eu vou começar o inventário de outra cor Vermelho, por exemplo Então eu vou pegar uma faca rubi Vou pegar uma luva vermelha Vou pegar pistolas vermelhas Vou pegar... Mano, tudo vermelho Depois eu farei com verde Com uma faca esmeralda, né Por exemplo Depois eu farei até branco, velho Eu farei branco e preto Então é um negócio muito, muito, muito zica O legal do inventário temático É que vocês vão conhecer muitas skins Lindas, maravilhosas Que são baratas Nesse episódio, por exemplo Algumas das skins que eu peguei Foram baratas, assim Totalizando tudo Não foi muito barato Saiu em torno de 350 reais Todas as pistolas Mas teve muita skin baratinha Algumas skins de 20 Algumas skins de 10 Se esse vídeo bater 1500 likes em 24 horas Ou seja, o vídeo está sendo postado às 13 horas Se às 13 horas de amanhã O vídeo estiver com 1500 likes Eu vou fazer o sorteio De alguma pistola azul Que eu mostrar aqui Só que... O negócio é o seguinte Vocês que vão escolher a pistola Como vocês vão escolher? Comenta aí, velho Comenta Floda a pistola que você quer Se o vídeo bater 1500 likes em 24 horas Eu vou ver todos os comentários Vou somar os comentários E vou ver qual foi a pistola mais comentada E aí eu faço o sorteio pra vocês, belezinha? Então vamos lá, galera Vamos começar aqui a mostrar o meu inventário, mano Começando aqui do lado CT Uspezinha Essa USP é a USP 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 É a USP Blueprint Acho que é Blueprint Em português o nome é Projeto Ela foi um item que saiu aí numa caixa Se eu não me engano foi da Operação Hydra Ou na Espectro Enfim Muito, muito linda Factor New Essa USP aqui Se você pegar uma Minimal Wear, por exemplo Você vai pagar muito mais barato E não tem muita diferença pra Factor New Ela é muito linda E ela é barata Ela custa em torno de... Uns 20 reais A Factor New Mas uma Minimal Wear Como eu já disse Se você pagar muito mais barato Eu achei essa USP aqui Muito, muito zica Vamos lá Vamos ver o que a gente mais pegou aqui Do Alberetas Choque Urbano Essa do Albereta é muito linda É uma arma inútil Eu não uso o do Albereta São poucas pessoas que utilizam o do Albereta Porém, o objetivo da série é ter skin pra todas as pistolas E aqui está a skin de do Albereta O que mais a gente tem aqui? P250 Essa aqui foi a skin de P250 azul Mais bonita que eu achei Correnteza Eu não lembro agora o nome dessas skins em inglês Então eu vou falar em português É a USP Correnteza Factor New também Todas as skins eu peguei Factor New E com float bom Float bom mesmo, cara Todas as skins aqui que eu vou mostrar Exceto o Revolver E a 5.7 Todas as skins estão com float menor que 0.01 Beleza? Então aqui está essa P250 Que eu acho muito, muito bonita Porém, eu acho que ficaria bem mais legal Se ela tivesse essa pintura aqui da parte de baixo Na parte de cima também Ou só na parte de cima E não na parte de baixo De qualquer forma É uma P250 muito legal Combina com a faca Esse é o ideal, né? Itens que combinam com a faca Eu vou dar um aviso aqui, galera Eu acho que vocês vão concordar comigo Todos esses itens aqui Vão ficar muito mais legais Quando eu tiver a luva A luva azulzinha, né? Então acho que quando eu pegar a luva Tudo vai ficar muito, muito mais legal Vai combinar muito, muito mais O preço dessa Dua Beretas Eu não comentei Mas pelo que eu me lembrei Foi bem baratinho, cara Eu acho que foi uns 5 reais Essa Dua Beretas E a P250 Ela já é um pouquinho mais cara Essa P250 aqui Ela já é uns 20, 30 reais Eu não estou jogando de Tech N9 Nem de 5.7 Eu estou jogando só de CZ Porém eu também peguei skin de Tech N9 Eu peguei também skin de 5.7 Já já eu mostro pra vocês Mas eu fiquei com essa CZ aqui É a CZ Calice Essa daqui foi muito cara Ela paga um pouco a mais pelo float Então o float dela é 0.002 E essa CZ é uma das mais bonitas pra mim Esse contraste de azul com dourado Fica muito, muito legal Eu paguei nela 40 e poucos dólares Foi 40 e poucos, 50 e poucos dólares É caro, cara Foi mais de 100 reais Isso eu tenho certeza Ela é Factory New Como eu já disse Com float muito, muito bom O Fer utiliza essa CZ Só que a dele é Souvenir E a Souvenir dela é muito cara E eu também não queria a Souvenir Eu não sou tão fã dos itens Souvenirs A não ser que seja uma Dragon Lore Souvenir Aí eu... Quem não quer, né? Vale um carro Enfim E a Desert Eagle Que pra mim Essa Desert Eagle aqui Na minha opinião É uma das Deserts mais bonitas do jogo Só perde pra Blaze É muito, muito linda, né? Ela tá Factory New também Com float muito, muito bom Não tem risco algum Vocês estão vendo aqui É a Camuflagem de Cobalto Uma Factory New dessa Você paga em torno de 50 reais É lindona, mano Lindona, lindona demais Ela... Acho que é o item que mais combina aqui com a faca Sério Beleza, galera de TR Agora também peguei umas skins muito legais aqui Pras pistolas dos terroristas Começando pela Glock, mano Essa Glock aqui Vai ter muita gente que vai falar que isso é um verde Mas pra mim isso é um azul Né? A Galáxia do Crepúsculo Cara, essa Glock aqui é uma das mais bonitas do jogo Na biblioteca, mano Parece que tem glitter o negócio É muito, muito linda Foi cara, foi cara Não tenho certeza agora Mas eu acho que foi uns 20 e poucos dólares Também tá com float muito, muito bom Então aqui a minha Glockzinha Muito da hora Minha Barreta Dupla É a mesma Ferdade 50 é a mesma CZ é a mesma E que peguei a TecNine Pra vocês verem qual foi a TecNine que eu peguei Que foi a Avalanche Essa TecNine aqui é linda, hein, cara Ela é bonitona, mano Eu não conheci essa skin Conheci quando eu comecei a pesquisar, né Sobre as skins da Corazul e tudo mais E essa TecNine aqui é muito, muito rica Pena que depois que ela foi nerfada Ficou muito ruim, né Eu prefiro 10 mil vezes a CZ agora Mas tá aí a TecNine pra quem gosta, né O preço dela É bem barata Essa TecNine aqui é muito barata Muito barata mesmo Assim, é menos de 10 reais Uns 5 reais, ó E o Revolver Eu vou mostrar aqui pra vocês Eu tinha... Eu já mostrei a Desert Eagle Que é a mesma pro Terra Então aproveitar aqui pra mostrar o Revolver Que é o Canhão de Lhama Eu acho, não tenho certeza Mas eu acho que esse Revolver saiu na última caixa, né Que foi a Spectrum 2 Ele é o da Spectrum 2 Eu acho que é o da Spectrum 2 Não é um azul Ele tá mais pro roxo, né É Spectrum New O Float não é muito bom É 0.053 Isso aqui, mano Eu fui atrás Eu não consegui achar um Revolver desse Com o Float muito alto Mas também não necessita Porque ele muda apenas a cor, assim Ele não tem desgaste Não jogo de Revolver Mas se um dia eu for jogar Eu pelo menos tenho uma skin aí pra combinar E cara Esse daqui é o Revolver A skin de Revolver mais bonita que tem Bem mais bonita que o Revolver Fade, na minha opinião E galera Passando aqui pro lado do CT pela última vez Eu vou mostrar a skin de P2000, né Porque eu peguei Juspe Mas também peguei de P2000 Caso um dia eu jogue com a P2000 e tudo mais Que é a P2000 como uma onda Assim, eu não acho uma P2000 muito linda, não Eu não acho a P2000 mais bonita do mundo Provavelmente eu vou colocar algum adesivo azul, né Lá ali embaixo pra ficar um pouco melhor Mas essa P2000 foi cara, mano Ela foi sabe quanto? 40 dólar 40 dólar, mano 40 dólar, peguei um pouco a mais pelo Float O Float dela também é muito, muito bom E assim, não é feia, né Mas também não é aquela beleza Assim, é legal, é bem legal Mas enfim, já que é pra comprar skin pra todas as armas na cor azul Vamos comprar skin pra todas as armas na cor azul, beleza? Eu também vou fazer uma série separada Que é como montar um inventário barato Eu já fiz o primeiro episódio das pistolas Vocês deixaram um feedback excepcional Vou fazer lá das SMGs, dos rifles, até de faca Então, galera O canal vai começar uma fase agora espetacular E eu conto com o feedback de vocês Vamos fazer aquele acordo, mano 1.500 likes em 24 horas Eu faço um sorteio de uma dessas pistolas Que vocês escolherem Eu vou pegar outra e vou sortear pra vocês Porque essas daqui são minhas Então vamos deixar o like e ajudar a divulgar o vídeo, mano Sério, 1.500 likes pra mim é bom E também será bom pra vocês, mano Vocês estão ligados E é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado dessa nova temporada da série Montando um inventário, né Montando um inventário temático Então vamos deixar o feedback Vamos se inscrever no canal Vamos ativar o sininho Vamos passar aqui todos os dias às 3 horas Para não perder nenhum vídeo Porque o bagulho é louco, beleza? Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 E eu vou ficando por aqui Falou! Fala, 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 fala Fala, fala, fala E aí Transcrição e Legendas por Query